Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito, muito que sim. Eu estou aqui no momento, aqui no Moda 100 em Santa Cruz e eu me encontro aqui no setor amarelo, certo? E eu vim até aqui a Look Vini, certo? A Look Vini Confecções, gente, eles trabalham com imensa variedade aqui na moda feminina para vocês que estavam procurando vestidos longos, encontrar aqui com o precinho diretamente de fábrica. Também ela tem assim, conjuntos. Vamos conferir aqui os preços comigo. Fica até o final do vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo. Aqui sempre estou trazendo novidades diretamente dos fabricantes aqui de Pernambuco. Olha só, gente, aqui está a dona da mercadoria, que é Cida, né, amiga? Bom dia, amiga! Bom dia! E aí, amiga, vocês enviam para todo o Brasil? Sim! Em excursões, transportadoras? Isso! Faz correio também? Não, correio no momento não. Só excursão e transportadora? A partir de quantas peças? Cinco unidades. Olha só, gente, que maravilha! A partir de cinco peças, já saiu a tacada, ela já faz o envio, né, amiga? Isso! E aqui vocês estão com uma coleção incrível, né, amiga? De estampas, modelos, né? Bem verão. Vamos conferir aqui, ela é a própria fabricante, gente, está com o precinho diretamente de fábrica, né, amiga? É! Então, vamos conferir aqui para o pessoal ver, né, fazer as compras. Olha só, gente, e ela trabalha com uma coleção incrível, como a gente falou, ela tem longos, vestidos, estão juntos. Vamos conferir aqui, ó. Começando com esse modelinho aqui lindo, que está um arraso, ele fica com esse cordãozinho aqui na frente, dá um lacinho, dá toda a diferença. Com essa estampa maravilhosa, lembrando que toda mercadoria, ela tem várias estampas e várias cores, certo? E fica o valor, gente, apenas R$16,00 esses lindos vestidos. Olha só, que lindos! Vários modelos com fenda aqui no lateral, ó, muito lindo, dá toda a diferença agora nesse verão, hein? Tá? Um arraso aí para vocês colocarem na sua loja, essa coleção é incrível. Olha só esse outro modelinho, ó, que lindo. Esse aqui já ficou com uma laxando na cintura, né, que é a cintura bastante. E qualquer modelinho desse, gente, fica apenas R$16,00. É incrível esse preço, porque ela é a própria fabricante. Lembrando a vocês que ela trabalha com esse modelinho aqui na malha Leila. É uma malha bem fechada, viu? Não fica transparente, não. É uma malha bem fechada, bem parecida com o suplex. Muito boa, gente. E o valor apenas R$16,00, qualquer um longo. Tinha muitas amigas aqui me pedindo para me mostrar vestidos longos com um precinho bem baratinho. E aqui, com a amiga Cida, aqui vocês vão encontrar esses lindos vestidos na malha Leila, custando apenas R$16,00, gente. Olha só a quantidade de modelos que ela tem, ó. São vários modelinhos. Lembrando a vocês que cada peça ela trabalha com incrível e uma coleção enorme de estampas e cores, tá certo? Olha só que maravilha, gente. R$16,00 esse vestido. Tá muito baratinho. Olha só esse outro modelinho aqui, olha. Esse modelinho aqui já fica ombro a ombro, né? E tá um arraso. E lembrando a vocês que ela tanto trabalha com a malha Leila, como também ela trabalha com o canelado, gente. Essa coleção aqui da parte de cima, todos são no canelado. Olha só que linda essa coleção aqui no canelado. Aí lembrando, gente, a vocês que a malha canelada, que são esses modelinhos aqui de cima, fica de R$20,00, tá certo? Aí ela tem um vestidinho, tem conjunto. Esse aqui é um conjuntinho, que é um cropped com uma sainha, modelinho, um vazê. Aqui já é uma saia com esse barrado, aqui com esse babado, que tá bem alta nesse verão, com um croppedzinho também. E fica de R$20,00 também, olha. Os conjuntinhos, os vestidos, na malha canelada, gente. E todos esses aqui de cima são na malha canelada. E fica de R$20,00 qualquer modelo. Tanto os vestidos, quanto os conjuntos, certo? Fica o valor de apenas R$20,00 na malha canelada. Só é de R$16,00 esse de aqui, porque são a malha leilha. Mas também a malha leilha, gente, pode comprar, que é uma malha muito boa. Ela não fica transparente, certo? E é uma malha bem parecida com o suplex. Olha só, gente, tá lembrando a vocês que toda a mercadoria dela veste um tamanho único, mas veste até a numeração 44, certo? Então vocês vão adquirir uma mercadoria de alta qualidade, com um prezinho bem acessível. Você que trabalha com moda feminina, tem loja de preço único também. Eu vou deixar aqui o zap de venda dela. Eu vou deixar o endereço para quem está vindo aqui no modo sim. Também vim aqui fazer uma visita, certo? Ela está aguardando. E aqui, gente, dá o cartãozinho dela, certo? Zap para contato, 819-9933-8498, certo? Organização aparecida. Ela fica aqui com as lojas dela presenciais no modo 100 de Santa Cruz, rua C, box 79, no setor amarelo, tá ok? Então para quem está vindo aqui, venha, faça uma visita. Para quem compra à distância, está aqui o zap de venda dela, tudo certinho. Ela envia a partir de 10 peças nas excursões e também nas transportadoras, gente. A partir de 5 peças, né? A partir de 5 peças ela já faz seu envio. Então, gente, dá um print aí, entra em contato porque está valendo super, super a pena. Chegou a oportunidade aí de você comprar o seu vestido longo para colocar na sua loja, o seu conjunto. Compre assim, um bem acessível, diretamente do fabricante. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Já vão se inscrevendo, né, gente? Deixa aquele joinha que eu agradeço muito a vocês. Também chama as amigas, chama a família. E vem fazer parte aqui da nossa família, que é Férias de Pernambuco com Betânia Lima. Tchau, tchau. E boas compras.